E o nome da música é... Olha ela, saiu do condomínio pra vir na favela Sentar pra mim, ela é fogo Quando escuto grave, rebolar gostoso Tem gostosinho, pega da sentada louca Que me dá água na boca Se eu te pego, tu vai ver Tua perna vai tremer É cada sentada louca Que me dá água na boca Se eu te pego, tu vai ver Tu vai enlouquecer Aquece bumbum, taquece bumbum É cada sentada louca Quando grave, faz bumbum Taquece bumbum, taquece bumbum Rebola lentamente, vira, vence, bumbum Taquece bumbum, taquece bumbum É cada sentada malvada Quanto grave, faz bumbum Taquece bumbum, taquece bumbum Rebola lentamente, vira, vence, bumbum Que bumbum é esse, hein, mãe? Se ela é o zinho, piseu É pra tocar no paredão Olha ela Saiu do condomínio pra vir na favela Sentar pra mim Ela é fogo Quando escuto grave, rebola gostoso Tem gostosinho É cada sentada louca Que me dá água na boca Se eu te pego, tu vai ver Tua perna vai tremer É cada sentada louca Que me dá água na boca Se eu te pego, tu vai ver Tu vai enlouquecer Taquece bumbum, taquece bumbum É cada sentada malvada Quanto grave, faz bumbum Taquece bumbum, taquece bumbum Rebola lentamente, vira, vence, bumbum Taquece bumbum, taquece bumbum É cada sentada malvada Quanto grave, faz bumbum Taquece bumbum, taquece bumbum Rebola lentamente, vira, vence, bumbum Chama! Que que é esse, hein? Isso é leuzinho do que o zinho Chama! Casa esse bumbum, taquece bumbum Difereza, hein? O nome é rede O nome é rede É pra tocar no paredão Para um pouco pra pensar Aonde você quer chegar Quem não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo Tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma loucou Se não vai me dar uma loucou É de music c10 Capim grosso Bahia Se não vai me dar uma loucou Ficar sofrendo não sou loucou Isso é leuzinho do que zinho Ficar sofrendo não sou loucou Chama Zé Maqueno Conjura Para um pouco pra pensar Aonde você quer chegar Quem não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo Tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma loucou Se não vai me dar uma loucou Cadê o amor? Se não vai me dar uma loucou Ficar sofrendo não sou loucou Cadê o amor? Se não vai me dar uma loucou Se não vai me dar uma loucou Cadê o amor? Se não vai me dar uma loucou Ficar sofrendo não sou loucou Alô, parceiro de Cinebordas Chama o Rinaldão Tamo junto, papai Pincelazinho, pincelazinho Chama É pra falar de amor Esse é Leozinho do Fizeiro Se não dissesse a gente bem Eu não estaria conversando Eu sei que ultimamente Nossas brigas andam desgastando Por isso agora quero andar um barco Isso não vai dar em nada Eu sei que nosso amor É bem maior que essa raiva E o que custa Pedir desculpa E o que custa Assumir o erro O importante é reconhecer Que ninguém é perfeito Apaga essas brigas Não vejo Me promete que eu te prometo Que vamos ficar bem E vamos ficar bem Rasgue esse orgulho com a roupa Esquece essa porra toda E vamos ficar bem E vamos ficar bem Meu bem É batata no paredão Se não dissesse a gente bem Eu não estaria conversando Eu sei que ultimamente Nossas brigas andam desgastando Por isso agora quero andar um barco Isso não vai dar em nada Eu sei que nosso amor É bem maior que essa raiva E o que custa Pedir desculpa E o que custa Assumir o erro O importante é reconhecer Que ninguém é perfeito Apaga essas brigas Não vejo Me promete que eu te prometo Que vamos ficar bem E vamos ficar bem Rasgue esse orgulho com a roupa Esquece essa porra toda E vamos ficar bem E vamos ficar bem Apaga essas brigas Não vejo Me promete que eu te prometo Que vamos ficar bem E vamos ficar bem Rasgue esse orgulho com a roupa Esquece essa porra toda E vamos ficar bem E vamos ficar bem E vamos ficar bem Meu bem Segura o risco E será o rio do piseiro E vai tocar no paredão Abandonado dentro de um apartamento Ociedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Estou sofrendo Estou sofrendo E ela não vai me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade De jogar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade De jogar meu celular na parede Após sinal Desceu o recado Após sinal Desceu o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Desceu o recado Após sinal Desceu o recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Ohhhh Desceu o recado Desceu o recado Chama Abandonado Dentro de um apartamento Ociedade Coração Desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Medaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me entendendo Oh, baby, me atende É que vontade de tocar meu celular na parede Oh, baby, me atende É que vontade de jogar meu celular na parede Após sinal de seu recado Após sinal de seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal de seu recado Após sinal de seu recado Após sinal de seu recado Após sinal de seu corpo Sabe que não consigo dizer não Pra quem manda e desmanda no meu coração Conhece o meu tanto fraco Teu nome era só um laço Eu rodo, rodo e paro no seu quarto A sua sorte é que eu não te esqueci E outro beijo não me convenceu Só o seu Só o seu A sua sorte é que eu não te esqueci E outro corpo não se encaixa com o meu Só o seu Só o seu Só o seu É pra tocar o paredão E vai botar seu coração Pensa lá no meio do que eu Já tá me ligando de novo Me dar acesso livre pro seu corpo Sabe que não consigo dizer não Pra quem manda e desmanda no meu coração Conhece o meu tanto fraco Teu nome era só um laço Eu rodo, rodo e paro no seu quarto A sua sorte é que eu não te esqueci E outro beijo não me convenceu Só o seu Só o seu A sua sorte é que eu não te esqueci E outro corpo não se encaixa com o meu Só o seu Só o seu A sua sorte é que eu não te esqueci E outro beijo não me convenceu Só o seu Só o seu A sua sorte é que eu não te esqueci E outro corpo não se encaixa com o meu Só o seu Só o seu Só o seu Mais outro safadão Se liga, se liga Olha o vídeo Pra quem era só isso que é minha Um lance de fim de semana Por que na minha cama cê tá falando que me ama, me ama, me ama, me ama E eu não sei E eu não tem Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Desvelhante do Fizier Pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama cê tá falando que me ama, me ama, me ama Me escolhe das suas amigas Só quer me amar no cingilo Tá trocando noites de farra pra dormir comigo, comigo Se enferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Eu não paro de lembrar daquele vídeo no que eu sei lá Tô gritando pra ele não parar E ainda vem me dizer Que não era você, mas era você Torlito de draio, maçudo e cigarro É o que tem pra hoje pro homem chifrado Torlito de draio, coração partido É o que tem pra hoje pro homem traído Torlito de draio, maçudo e cigarro É o que tem pra hoje pro homem chifrado Torlito de draio, coração partido É o que tem pra hoje pro homem traído Algue e Fijon Lão Algue e Fijon Lão Algue e Fijon Lão Algue e Fijon Lão Mã da manhã e eu não tô ouvindo Beijo em álbum sem ela Ela e tu secando e eu aqui cheio de saudade dela Eu não paro pra lembrar Daquele vídeo no teu celular Tô gritando pra ele não parar E ainda vem me dizer Que não era você, mas era você Tô lento de draio, maçudo e cigarro É o que tem pra hoje pro homem chifrado Tô lento de draio, coração partido É o que tem pra hoje pro homem traído Tô lento de draio, maçudo e cigarro É o que tem pra hoje pro homem chifrado Tô lento de draio, coração partido É o que tem pra hoje pro homem traído Tô lento de draio, maçudo e cigarro É o que tem pra hoje pro homem chifrado Tô lento de draio, coração partido É o que tem pra hoje pro homem traído Tô lento de draio, coração partido É o que tem pra hoje pro homem chifrado Tô lento de draio, coração partido É o que tem pra hoje pro homem chifrado Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou se viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Com você ou sem Não é porque nem Não é porque não é porque eu não tenho Não é porque não é porque eu não tenho Não é porque eu não tenho Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou se viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredito aqui eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Salãozinho do Cruzeiro Salãozinho do Cruzeiro Santa que lá vem cachaça Minha vida é um litro aberto Em mãos Quem falou que saudade não mata Quase que eu caí durinho aqui no chão Essa noite eu sofri terrível Abaixei meu nível, afrontei um rolo Um gole atrás de gole Eu mandei mensagem Ela não respondeu Aí liguei O atual atendeu Doeu, doeu Tava bebendo sentada E chorei deitado Doeu, 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 doeu É pra tocar no paridão Essa noite eu sofri terrível Abaixei meu nível, aprontei o rolo Um rolo atrás de golo e eu mandei mensagem Ela não respondeu Ah, me liguei O atual atendeu Doeu, doeu Tava bebendo sentada e chorei deitado O álcool comeu Doeu, doeu Tava bebendo sentada e chorei deitado O álcool comeu Doeu, doeu Tava bebendo sentada e chorei deitado O álcool comeu É tenso Tentar embriagar o sentimento Chama na boca Ah, é pra tocar no paridão Tava bebendo sentada e chorei deitado Tava bebendo sentada e chorei deitado Tava bebendo sentada e chorei deitado Deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você beber O que eu faço com você beber Eu vou jogar você? Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Tava bebendo sentada e chorei deitado É chamada e bebezinho Te deixando louca Tava bebendo sentada e chorei deitado E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê É pra tocar no paredão, e celiazinho do conselho Eu tava aqui pensando, imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o seu sorriso, querendo o teu olhar Querendo tua atenção, pra eu te falar E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de bebezinho E deixar louca puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de bebezinho E deixar louca puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer E deixar eu falar pra você E deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebe O que eu faço com você, bebe É pra tocar seu coração Ele é só que pra vida quando dá vontade Só liga pra você quando dorme sozinho Faz de gato e sapato o seu coração Pior que você sabe, eu acho que não Desculpa, isso não é amor Vem se compreende Você faz amor com ele Mas o amor dele não está presente Ele só te engana Ele só te engana Só serve pra ele quando tá na sua cama Ele só te engana Ele só te engana Ele só te engana Ele só te engana Só serve pra ele quando tá na sua cama Menina, ele só te engana Ai, 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 ai E se era o zinho E se era o zinho E se era o zinho E se eu fiz Desculpe, isso não é amor, nem se compreende Você faz amor com ele, mas o amor dele não está presente Ele só te engana, ele só te engana Só serve pra ele, quando tá na sua cama Ele só te engana, ele só te engana Só serve pra ele, quando tá na sua cama Ele só te engana, ele só te engana Só serve pra ele, quando tá na sua cama Ele só te engana, ele só te engana Só serve pra ele, quando tá na sua cama Menina, ele não te ama Ah, 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 ah Ah, 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 ah Chora, não me engana Bora, Ronaldo Para as animadas Tamo junto E você fica dançando assim, desse jeito Acha que a música é boa, com você nunca fica perfeito E esse sorriso é o mais lindo do mundo E que a vida é maravilhosa, mesmo ela não sendo sofrido E que tá outro lugar pra sua casa Pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar com uma dose de alegria E você completando o meu dia Vem sem a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio do meu lado, com meu disco arranhado Naquela frase que linda te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem sem a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio do meu lado, com meu disco arranhado Naquela parte que linda te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E se ficar dançando assim desse jeito Ou achar que a música é boa Ou você nunca fica perfeito E esse sorriso é o mais lindo do mundo E que a vida é maravilhosa Mesmo ela não sendo sojudo E que tal outro lutar pra sua casa Pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar com uma dose de alegria E você completando o meu dia Vem se a minha semana Meu fim, semana, meu feriado Meu remédio foi pro lado O meu Deus com o aranhão Naquela frase que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem se a minha semana Meu fim, semana, meu feriado Meu remédio foi pro lado O meu Deus com o aranhão Naquela frase que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem se a minha semana Meu fim, semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu disco arranhado Naquela paz que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, é pra tocar no palestrão Um abraço no parceiro, se lhe mordas Tamo junto, tamo vai Pode passar o tempo que passa, o mundo pode acabar Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar Eu vou te amar, e pra sempre eu vou te amar E do seu lado tudo fica bem mais fácil Quero dormir e acordar no seu abraço É pra tocar o coração Deitada na cama te olhando pelo espelho Você atrasada no banho lavando o cabelo Você é tão linda Tão linda Toda vez que eu te vejo sem roupa eu fico sem ar Nem parece que a gente é casado há alguns anos, sei lá E o povo começa a conversar depois do café Todo dia conheço o chamado da mesma mulher Pode passar o tempo que passa, o mundo pode acabar Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar Eu vou te amar E pra sempre eu vou te amar Pode passar o tempo que passa, o mundo pode acabar Enquanto as vidas eu tiver, em todas elas vou te amar Eu vou te amar E pra sempre eu vou te amar E do seu lado tudo fica bem mais fácil Quero dormir e acordar no seu abraço E do seu lado tudo fica bem mais fácil Quero dormir e acordar no seu abraço É o PZ apaixonado Isso é Leozinho, o PZ apaixonado Leitado na cama, te olhando pelo espelho Você é atrasada no banho lavando o cabelo Você é tão linda Toda vez que eu te vejo sem roupa eu fico sem ar Nem parece que a gente é casado há alguns anos, sei lá Digo pouco com nossas conversas depois do café Todo dia conheço o jornado na mesma mulher Pode passar o tempo que passar o mundo pode acabar Enquanto as vidas eu tiver em todas elas vou te amar Eu vou te amar e pra sempre eu vou te amar Pode passar o tempo que passar o mundo pode acabar Enquanto as vidas eu tiver em todas elas vou te amar Eu vou te amar e pra sempre eu vou te amar E do seu lado tudo fica bem mais fácil Quero dormir e acordar no seu abraço E do seu lado tudo fica bem mais fácil Quero dormir e acordar no seu abraço É o terceiro apaixonado Estrelazinho do que ser Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mais tempo quero falar com você Me desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me desculpa parecer assim Só me surto e deixa eu terminar Como eu voltar pra você Como eu voltar pra você Voltar comigo Voltar comigo beber Voltar comigo beber Voltar comigo beber Me desculpa, parece assim, não quero atrapalhar Só me escuto e deixo eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê E como eu voltar pra você, como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Esse é o lazer, esse é o lazer, esse é o lazer do Cruzeiro Por que tá me ligando hoje, se você já sabe que não tem mais volta Deixa eu ver se me liga depois, são quatro da manhã Não vem com a proposta, querendo voltar pra mim Quem não te esquece, quem apanha, lembra o que ainda tenta Se você é o problema, você não vai mudar Se a gente ficar uma noite, vai ser pra lembrar daquele love louco que a gente fez Não acostuma a última vez, você não vai mudar Se a gente ficar uma noite, vai ser pra lembrar daquele love louco que a gente fez Não acostuma a última vez Recaída de ex Recaída de ex Recaída de ex Recaída de ex Isso é Leozinho do Cruzeiro Por que tá me ligando hoje, se você já sabe que não tem mais volta Deixa eu ver se me liga depois, são quatro da manhã Não vem com a proposta, querendo voltar pra mim Quem não te esquece, quem apanha, lembra o que ainda tenta Se você é o problema, você não vai mudar Se a gente ficar uma noite, vai ser pra lembrar daquele love louco que a gente fez Não acostuma a última vez, você não vai mudar Se a gente ficar uma noite, vai ser pra lembrar daquele love louco que a gente fez Não acostuma a última vez, você não vai mudar Se a gente ficar uma noite, vai ser pra lembrar daquele love louco que a gente fez Não acostuma a última vez Recaída de ex 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 Meu coração tava travado Ficar de almoçar, joguei fora pra ninguém entrar Era pra ser só um esquema, mas arrumei um problema Depois daquela noite, o que aconteceu? Não sei você, mas foi o que me amei Ei, eu vinciei na sua sentada, linda ser da aula Você de trava é gostoso demais Vai, 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 rebolando, vai, vai, vem quicando, vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece, vai, vai, vai Rebolando, vai, vai, vem quicando, vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece, vai Meu coração tava travado Ficar de almoçar, joguei fora pra ninguém entrar Era pra ser só um esquema, mas arrumei um problema Depois daquela noite, o que aconteceu? Não sei você, mas foi o que me amei Ei, eu vinciei na sua sentada, linda ser da aula Você de trava é gostoso demais Vai, vai, rebolando, vai, vai, vem quicando, vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece, vai, vai, vai Rebolando, vai, vai, vem quicando, vai, vai Daquele jeitinho que eu vinciei na sua sentada Linda ser da aula, você de trava é gostoso demais Vai, 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 rebolando, vai, vai, vem quicando, vai, vai Daquele jeitinho que enlouquece, vai Vai, 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 rebolando, vai, vai, vem picando, vai, vai, daquele jeitinho que enlouquece, vai. Você quer hit? Se liga! Sua graça e sua energia é coisa mais linda, vibe surreal. Conectado essa pura magia que me contagia, não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse baile eu vou, esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando, tá. Pra si! Ed Music C10, Capim do Sul, Bahia. Tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando. Oh, no camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim, a faixa é rosa, rosa, tipo aquele jeitinho. E vai rebolando, e vai rebolando essa bunda. Uma festa, eu quero ver você dançar pra mim, a faixa é rosa, rosa, tipo aquele jeitinho. E vai rebolando, e vai rebolando essa bunda. Sua graça e sua energia, é coisa valida, vai vir surreal. Conectado essa pura magia, que me contagia, não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou. Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando, tá. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim, a faixa é rosa, rosa, tipo aquele jeitinho. E vai rebolando, e vai rebolando essa bunda. Uma festa, eu quero ver você dançar pra mim, a faixa é rosa, rosa, tipo aquele jeitinho. E vai rebolando, e vai rebolando essa bunda. E vai rebolando essa bunda. Chama, chama a boca Chama na boca Ah, você, o meu coração quer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Chama, Cris Mundinho Alô, de que aí, filhos? Chorou, papai? Celãozinho, piseiro Só você, o meu coração quer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Lutinho É Leozinho no piseiro É pra tocar no paredão Chama, chama, ou chama no piseiro Chama o Sinimadas Bora, Ronaldo